Que dia, senhores deputados e senhoras parlamentares, para nós debatermos esse tema. O dia em que está previsto votarmos o aumento, a continuidade do aumento do ICMS, porque segundo o governo não há outra saída. É o dia em que nós estamos também votando o acordo em que o Rio Grande cai de joelhos perante o governo federal e diz, sim, senhores, vocês venceram. Nós, na verdade, estamos sendo humilhados. O Rio Grande do Sul, ele é um estado diferente dos demais estados. Apesar de acharmos que nós façamos e fizemos tantas façanhas, nós somos um estado que é evidente que nos orgulha. Mas nós temos que buscar a origem da desestruturação das finanças no estado e não estão nos serviços públicos, como alguns pensam. Estão no modelo de desenvolvimento que aqui adotamos. O nosso modelo, como fez referência ao PEP, é o modelo que vem lá de trás. Nós aqui, por exemplo, da fronteira, onde tínhamos a questão do charque, que criou o primeiro conflito a nível nacional, e onde pela primeira vez passou-se a exportar e o governo queria cobrar imposto sobre isso. É uma visão histórica sobre o que nós temos, quais são as raízes do nosso problema. O Rio Grande do Sul é um estado que é exportador e, lamentavelmente, ele é muito exportador de commodities. Quando se faz comparação com Santa Catarina, especialmente Santa Catarina, nós vamos ver. Um estado assentado nas micro e pequenas empresas, nos pequenos negócios. Tudo que lá é produzido é transformado. Santa Catarina se parece muito mais ao norte da Itália, com as pícolas empresas, do que nós aqui no Rio Grande do Sul, que temos regiões superdesenvolvidas e outras com baixíssimo desenvolvimento. A Lei Candir foi uma lei que incentivou as exportações. O Brasil expandiu extraordinariamente as exportações e alguns estados pagaram caro por isso. O Rio Grande do Sul, proporcionalmente, foi o estado que pagou o mais caro. A União tem uma dívida enorme e o esforço daqueles governos estaduais que buscaram judicialmente esta justa compensação resultou numa decisão do STF que o Congresso tinha que regulamentar. E aí faltou a pressão política, faltou a representação à altura da importância do Estado e da contribuição que o Rio Grande do Sul deu para o desenvolvimento do próprio Brasil. Isso que nós estamos fazendo é uma rendição. Nós estamos de joelho recebendo migalhas pelos bilhões e bilhões e bilhões que nós ajudamos a União a se recuperar. Sim, passaram pelos governos do PT também e eles olhavam as finanças do país. Passamos pelos governos do PT e do governo Tarso Genro, governo esse que ajudou a construir uma solução para que o STF obrigasse o Congresso a regulamentar esta lei. Aliás, o governo Tarso, quando se fala em dívida e história dos problemas do Estado, foi o governador que alterou a taxa de correção da nossa dívida e reduziu em dois pontos percentuais a dívida. Disse o Sartori, quando assinou com essa assinatura em Rio Grande, diminuiu em 22 bilhões a sua dívida para com a União. Aliás, 22 bilhões que recuperou, aumentando a dívida pelo não pagamento do Sartori e agora do Eduardo Leite. Foi graças a Tarso Genro, por exemplo, que o Estado não se endividou mais, apesar desses dois governos não terem pago a dívida. Então, eu quero dizer o seguinte, é uma rendição. Nós não merecíamos isso. Nós poderíamos levar as últimas consequências até o momento em que houvesse uma decisão judicial. E o Tribunal Superior existe exatamente para isso, é para encontrar soluções. Nós estamos perdendo uma oportunidade, abrindo mão de bilhões de reais que o povo do Rio Grande do Sul, que os empresários, que os produtores construíram, porque nós abrimos mão de imposto. Nós abrimos mão de tributos. E a essência disso que o governador está fazendo para encerrar, senhores deputados, foi a comemoração que o governador Leite fez há uns seis meses atrás. Comemoraram a maior exportação de gado em pé já realizada no Brasil. 23 mil cabeças de gado sendo exportadas pelo porto de Rio Grande. Que vergonha! Que ataque à indústria do Rio Grande do Sul, aos nossos frigoríficos, aos empregos e ao ICMS, que está nos faltando e agora vem a reedição, bem à altura, desse governicho que nós temos aqui, como já dizia no passado, os governantes que defendiam o Rio Grande. Eita que governicho mesmo!